Amar nunca foi problema O complicado era a dor Do meu coração partido outra vez Procurando a alma gêmea A pessoa ideal Que se encaixasse no quebra-cabeças meu O meu coração vai se curar Quando o meu coração se entregar Para Deus Quando o meu coração sentir A paz que excede o entendimento Perfeito amor A cura para as minhas loucuras Para as minhas feridas O melhor remédio Luz para noites escuras A resposta certa da minha oração Amar nunca foi problema O complicado era a dor Do meu coração partido outra vez Procurando a alma gêmea A pessoa ideal Que se encaixasse no quebra-cabeças meu O meu coração vai se curar Quando o meu coração se entregar Para Deus Quando o meu coração sentir A paz que excede o entendimento O perfeito amor Cura das minhas loucuras E para as minhas feridas O melhor remédio Luz para noites escuras A resposta certa da minha oração Amo você Amo você Porque você me traz Santa paz Amo você Porque você me faz Querer Deus mais A cura para as minhas loucuras E para as minhas feridas E para as minhas feridas E para as minhas feridas O melhor remédio Luz para noites escuras A resposta certa da minha oração Amo você Amo você Porque você me traz Tanta paz Amo você Porque você me traz Tanta paz Amo você Porque você me faz Querer Deus mais Tanta paz Amo você Porque você me faz Tanta paz Tanta paz Querer Deus mais Tanta paz Tanta paz